Muito bem pessoal, estamos saindo aqui do Alto Posto São Miguel, na região metropolitana de Campinas. Nos vídeos anteriores eu fiz vídeo em Campinas, vimos o epicentro aí do Vale do Silício Brasileiro, Campinas aí com vários centros de pesquisa e desenvolvimento, a Unicamp, Embrapa, etc, até a Pontifícia Universidade Católica. No vídeo de hoje, vamos ver Arthur Nogueira, o berço da amizade, cidade berço da amizade. Bem-vindos a Arthur Nogueira, na região metropolitana de Campinas. Estamos aqui chegando, na esquerda aqui, nessa caixa d'água, na sede das indústrias de tecelagem teca, cama, mesa e banho, fundada em 1980. E estamos aqui, à nossa direita, vendo a entrada para o centro de Arthur Nogueira, pessoal. Cidade linda, uma cidade muito gostosa, calma, tranquila. É a região aí, maravilhosa de Arthur Nogueira. Olha aí o letrinho dela. Aqui é a rodovia Professor Zerferino Vaz, na SP-332, o quilômetro é 152. Sejam bem-vindos ao canal Pés no Chão. Estamos aí no mês de Maio Amarelo, por um trânsito mais seguro, por um trânsito mais em paz, porque a paz começa ao volante com você. Aqui também é a terra das Plásticos Santana, criada em 1986, por Joaquim Francisco de Santana Filho. Entrando à direita, pessoal, também se acessa, além da Plásticos Santana, a cidade de Olambra, a cidade das flores, tá? Aqui, pessoal, é a antiga fazenda da família Doricos, nessas terras de Arthur Nogueira, tá? Eu vou contar um pouco a história de Arthur Nogueira pra vocês, que é o antigo distrito de Lagoa Seca também. E quem é que foi o tal do Arthur Nogueira? Saiba mais, olha aí a lombada, olha que ônibus legalzinho passando aí na esquerda, né? Passei a lombada, bora desenvolver a velocidade. Pessoal, o Major Arthur Nogueira Ferraz nasceu em 1861, com sequelas da malária, nunca casou e nem teve filhos. Ele doou as terras dele para o governo estadual. Foi administrador das terras de sua mãe e maior sócio também da usina agroindustrial Ester, tá? Essa usina existe em Cosmópolis, é um vídeo anterior ao meu, a esse. Se vocês forem lá ver lá, Paulínia, a Cosmópolis, vocês vão entender a importância da agroindustrial Ester. Ele faleceu com apenas 63 anos, pessoal. Deixou metade da sua herança para o seu primo, José Paulínio, o fundador da cidade de Paulínio, que era como um filho para ele. E a outra metade, ele deixou para melhorias e expansão da usina agroindustrial Ester, que tem 126 anos de fundação da cidade de Cosmópolis, tá bom? Então, Arthur Nogueira é um personagem muito importante aqui na região. A evolução da cidade de Arthur Nogueira. Em 1904 eram terras doadas pela companhia de Arthur Nogueira e Sia. Em 1907 era a antiga região da Lagoa Seca, em 1916 distrito da Paz. Em 1949 foi criado o município de Arthur Nogueira, se desligando das regiões de Mojimirim e da região de Campinas. Muito obrigado pela preferência e pela sua companhia. Uma família muito poderosa aqui, na terceira geração já, é o Grupo Bom Retiro, parceiro da usina agroindustrial Ester. Desde 1958 possuem 4 mil hectares de canaviais na região, com honestidade, parceria e sustentabilidade. Colhem por ano 300 mil toneladas. Aí é a família Mendes, o casal fundador da empresa. E estão na terceira geração já, tá bom? Estamos chegando, pessoal, na divisa de Arthur Nogueira, com a cidade de Engenheiro Coelho. E eu quero aqui também apresentar pra vocês, a linda região agrícola de Engenheiro Coelho. Estamos no quilômetro 157. É um prazer ter você em nossa companhia. Vamos ver mais um pouco aqui, após essa lombada, a história também de Engenheiro Coelho. Sua história começa no século XIX, na antiga fazenda Guaiquica, ou fazenda São Pedro, por imigrantes belgas, tá? Foi colonizada por imigrantes belgas, espanhóis, e também por imigrantes portugueses e italianos. Com a chegada do ramal ferroviário até a cidade de Conchal, surgem os comércios e casos ao redor da estação ferroviária da fazenda. Antigo distrito de Mojimirim, essas terras também eram chamadas de fazenda São Pedro. Em 1925, a estação ferroviária recebe um novo nome, o nome de Engenheiro Coelho. E quem foi o tal do Engenheiro Coelho? É, em homenagem ao doutor engenheiro Afonso Constante Coelho, fiscal da Ferrovia Santos Juntiaí, fiscal por muitos anos. E aí, homenagearam a estação ferroviária ao senhor Afonso Constante Coelho. Em 1980, surge a cidade de Engenheiro Coelho, pessoal. Cidade essa que o forte é o agronegócio e as faculdades. Aqui tem a faculdade, o NIP e a UNASP. Uma empresa muito poderosa na região é a Alfa Citrus. Desde o final dos anos 60, gera emprego no agronegócio. Por mês, colhe 30 mil caixas de laranja, tangerina e limão. O fundador da empresa é o senhor Aleixo Fevero. E aí está a foto do senhor Aleixo Fevero e seus filhos. Alfa Citrus. Maior amarelo, pessoal. Paz no trânsito, começa por você. O maior cuida do menor. Estamos chegando aqui na região de pedágio. Eu diminuo as placas. Eu diminuo a velocidade. Porque a região de pedágio tem que se passar devagar, mesmo com sem parar no para-visa colado. Eu não tenho sem parar, vou pagar em dinheiro. E só tem uma operadora de caixa e tem todos esses motociclistas para serem atendidos primeiro. Eu não vou esperar pacientemente. O maior cuida do menor, pessoal. Temos aí motociclistas, amantes das duas rodas. Pessoas aí que pertencem a um grupo de motocicletas, né? A gente tem que cuidar o maior cuida do menor, né? Então, no trânsito é isso. Eu tenho que respeitar eles. Não tem uma distância de segmento. Não ficar colando, não ficar comendo juros deles. Quando o último passar, eu vou pagar. Já volto já. Pronto, já paguei. Não vou maltratar a menina do pedágio, porque ela não tem culpa do pedágio ser caro. Quer reclamar de preço de pedágio? Entra lá no site da concessionária e reclama. Estamos na rodovia Professores Inferir do Vaz, SP-382. E aqui, pessoal, aí na frente, a 3 quilômetros você chega no centro de Engenheiro Coelho. A 21 quilômetros você chega em Conchal. E a 28 quilômetros você chega em Mojimirim. Eu vou sair da rodovia agora. Estou indo na direção do hospital SPA-C-Visa. E na direção da Universidade Unaspe. Estou aqui entrando na estrada municipal, estrada municipal e vicinal da região de Engenheiro Coelho, estrada municipal pastor Walter Borges, que nasceu em 84 e faleceu em 1998. Pastor Walter é muito importante para a igreja adventista. E ele foi muito atuante em um programa de rádio e também era muito importante na região sul do Brasil. Começou aí a sua vida pastoral na região do Rio Grande do Sul e Paraná. Depois, administrou as finanças da igreja adventista no Brasil todo. E ele foi um dos idealizadores do hospital SPA-C-Visa e também da chegada da Universidade Adventista, que está aqui na região de Engenheiro Coelho desde 1979. Em 1979, a Universidade Unaspe. O centro universitário é muito importante para a cidade de Engenheiro Coelho e também o agronegócio. Além do laranja, limões, tangerinas, aqui também é colhido muita cana também. Estamos no bairro da Lagoa Bonita, na zona rural. À esquerda, nessa caixa da agão, com o domínio fechado. É um bairro privado, com segurança privada, com casos de alto padrão, pessoas com dinheiro da alta sociedade e moram aqui à esquerda. Estamos chegando na região do Osmental Adventista, hospital holístico, hospital reconhecido pelo SUS, como SPA, hospital esse que atende aí com 40 leitos e duas suítes presidenciais que ajudam na recuperação, no bem-estar da vida das pessoas que vêm se internar aqui, tá bom? Eu vou largar agora a estrada vicinal. Indo em frente, se acessa a rodovia estadual SP-147, também se acessa o centro de Mogi Mirim. Estamos chegando aqui nas antigas propriedades da Fazenda Lagoa Bonita, onde se plantava laranja. Obrigado, bom trabalho. Aqui as obras iniciadas desse hospital em 83. Foi inaugurado em 1996. É uma rede de saúde privada. É um SPA e hospital transformado em SPA no ano de 2006. Uma região e um hospital maravilhoso para quem pode pagar pelo tratamento de saúde. São 40 quartos e duas suítes presidenciais. Eu agradeço a viagem que vocês acompanharam comigo. Para entender o vídeo melhor, assistam os três vídeos anteriores. Eu saí de São Paulo, peguei o Rodanel, depois passei em Campinas, depois eu passei em Paulínia, Cosmópolis e agora eu vim de Arthur Logueira até aqui na região rural da região de Engenheiro Coelho. Canal Pés no Chico.